Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais uma conversa de salão e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um produto que eu experimentei e que eu super aprovei na verdade eu já conhecia o produto não dessa mesma marca há muito tempo já venho pesquisando sobre esse tipo de produto né gente porque eu já passei de 40 anos, então assim, é muito bom alguma coisa que dê aquela coisa assim instantânea aquele efeito cinderela né, pra durar uma festa, pra gente fazer um vídeo, pra gente né ir pro evento e tal, sem tanta ruguinha aparente né, com os poros melhorados né enfim, uma aparência mais jovem mesmo né eu acho que todo mundo quando chega numa certa idade começa a se preocupar com isso é claro que a gente quer assim, tá, não só com uma make impecável né mas a gente quer também tá sentindo aquela pele assim mais jovem né, mais viçosa realmente aprovei esse produtinho, então eu vim aqui mostrar pra vocês porque quem já acompanha aqui o canal já viu que eu vinha testando vários produtos desse mesmo tipo né e que eu ainda não tinha encontrado um produto que realmente funcionasse então eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês podem reparar que eu tô sem maquiagem nenhuma né porque eu vou usar o produto aqui com vocês na nossa conversa de salão pra mostrar o resultado pra vocês e vou depois fazer a minha maquiagem, ok? e aí a gente vai conversando, vamos lá? ó, o produtinho que eu vou testar é da Avenca é um lifting instantâneo lifting ideal ele vem com uma ilustração né, de uso, de como você fazer essa aplicação né pra quem já usou algum anti-aging né pra quem já experimentou esses liftings instantâneos né eles tem um modo de aplicação próprio né justamente pra poder fazer o efeito da coisa né ele vem com uma bolinha ó, igual de remédio mesmo é, indicação, apresentação a única contra-indicação que ele tem é evitar maquiagem à base de óleo né fora isso não tem, é, não relata aqui nenhuma contra-indicação na fórmula aí vem explicadinho o modo de usar, a composição, os benefícios pra pele né e vamos experimentar então né vou mostrar pra vocês que o Ideale da Avenca realmente funciona ó, em dois minutos, Ideale, lifting instantâneo revitaliza a pele diminui os sinais visíveis de envelhecimento, bolsas sobre os olhos, linhas finas, rugas e poros de forma rápida e eficaz o seu efeito dura de 5 a 8 horas ou seja, você vai pra festa linda e sai da festa ainda linda eu tô aqui apalpando um pouquinho que é como manda nas instruções a minha pele já está limpa né que eles mandam aplicar já com a pele limpinha, lógico minha pele tá limpa, lavadinha, sem nada, sem um pingo de maquiagem colocar uma pequena dose ó, bem pequenininha, igual um desenho aí depois que você colocar na pontinha do seu dedo você vai ó, pressionar no polegar pra que o creme espalhe entre os dedos, aqui ó aí, depois que a gente espalhar entre os dedos a gente vai aplicar nos locais dando ó batidinhas, tá vendo ó e evitar de passar camada sobre camada entendeu? aquilo que a gente espalhou aqui, aquela gotinha eu vou botar numa região depois outra gotinha eu vou botar em outra região outra linha de expressão que me incomode outro ponto onde eu acho que eu tenho uma ruguinha já fininha onde eu já consigo identificar um poro mais dilatado entendeu? uma bolsinha embaixo dos olhos, né qualquer coisa onde você queira disfarçar, né e dar uma levantada naquela região eu apliquei em várias regiões onde a pele me incomoda aqui que é onde eu tenho assim as minhas linhas já finas, né as minhas ruguinhas já finas aqui que dá uma diferença assim visível do outro lado, né nos olhos também dá uma diferença assim visível, ó eu vou me aproximar bem pra que vocês vejam a diferença dessas linhas ó pra essas linhas você vê a diferença de um lado pro outro lado as marcas que eu experimentei até então elas não funcionaram como eu esperava eu esperava justamente isso aqui esse efeito, né porque é lógico que ninguém quer milagre ninguém quer milagre de parecer que a gente saiu de uma mesa cirúrgica não é isso que a gente está falando a gente está falando de um produto que instantaneamente e visivelmente dá aquele ar de pele né mais jovem, né aquele ar mais saudável né aquela pele que vai ficar e que vai durar aquele tempo, né um tempo de um evento um tempo de uma festa né então assim quando eu digo que a Ideali é uma máscara que eu aprovei por que que eu aprovei? porque as marcas que eu experimentei até o momento elas não têm essa ação né elas têm essa ação de repuxar mas elas não fazem visivelmente nenhuma diferença da parte que eu usei pra parte que eu não usei e todas as marcas que eu já testei eu testei exatamente dessa mesma forma como a marca ensina né homogenizando dando as batidinhas de leve sem esfregar né enfim e nenhuma delas teve o resultado da Ideali que é da Avenca mas eu confesso que eu já estava esperando porque a Avenca é especialista em máscaras faciais né então assim é uma marca que a gente pode confiar eu já mostrei aqui no canal várias resenhas de outras máscaras pra vocês né porque assim a pele depois dos 40 ela precisa de cuidados redobrados né então assim são produtos que eu estou super aprovando de verdade bem agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu notei em todos os outros produtos todos os outros liftings instantâneos que eu já experimentei além de não ter esse resultado que esse produto me deu quando eu tenho alguma expressão ou seja quando eu forço a minha ruga né parece que o produto assim craquela né os outros produtos esse é o primeiro lifting que realmente não craquela ele está puro né eu ainda não comecei a maquiagem então assim eu estou só com esse produto na pele e eu vou mostrar pra vocês a diferença entre um lado e o outro lado que ele não vai quebrar ele não vai é a minha ruga não vai destruir a ação do produto né que era o que justamente acontecia com os outros produtos que eu experimentei agora eu vou sorrir se eu sorrir é claro que eu vou ter uma linha de expressão né mas olha a diferença desse lado ó eu estou sorrindo e olha a diferença desse lado eu estou sorrindo ó olha a diferença de um lado pro outro eu estou sorrindo o que que acontece eu vi muito vídeo de outros produtos que foi o que me levou a conhecer outros produtos onde as pessoas faziam isso aqui ó ai gente agora eu vou sorrir ninguém sorri só por um lado você está entendendo né olha gente olha só agora eu vou dar um sorriso isso não é um sorriso né um sorriso é isso aqui ó é esse o efeito que eu quero quando eu vou experimentar um lifting quando eu vou para um evento né eu quero poder sorrir e não ficar tão enrugada ó aqui ah faz ruga ó olha só ó olha a diferença então isso aqui funciona é a marca diz que ele serve como corretivo né então eu acho que assim é o corretivo ideal por quê? porque ele vai cuidar da tua pele vai dar esse vício na tua pele antes da maquiagem né ou seja vai ter realmente o efeito de lifting né que é aquilo que a gente quer é e vai servir também como corretivo né até porque quase sempre a gente usa né nessa região aqui que a gente já vai usar o corretivo e agora eu vou começar a minha maquiagem esse lifting instantâneo é claro que quem chega na minha idade quer testar e aprovar um fica doida para conhecer um produto que realmente assim dê um resultado né mostre um resultado que foi o que eu senti agora com esse da Venka mas se você usar esse tipo de produto como uma prevenção faz sim muito resultado quando você chegar nos 40 você não vai estar tipo eu desesperada para encontrar um lifting instantâneo que funcione você vai ter uma linha de expressão bem mais tarde do que você teria sem usar esse tipo de produto entendeu em especial quem usa muita maquiagem que todo mundo usa hoje em dia né não é um produto que dê para ficar assim visível a maquiagem encobre absolutamente tudo né então você pode usar ele né em algumas regiões né não tem problema nenhum depois quando você se maquiar aquilo vai ficar tudo uniforme eu gostei bastante do resultado porque até então eu só tinha experimentado liftings instantâneos que instantaneamente não resolviam nada e esse realmente assim deu uma diferença bem grande fica a dica aí na nossa conversa de salão eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o joinha aí no vídeo compartilha com as amigas né porque dica assim a gente tem que compartilhar com as amigas né gente se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para receber os vídeos de primeira mão ok um super beijo e até o próximo vídeo